Ah, amigo, e o Santa, meu amigo? Santa Cruz e PSG, pera, tu tem noção? O Santinha contra o PSG e aconteceu duas vezes, cara, duas vezes, meu amigo. Meu velho, foram dois jogos em 1979, mas o foco maior vai ser na final, já que o primeiro jogo terminou empatado em 2x2 e a final foi decidida nos pênaltis, né? Alonzi. O ano era 79 e o dia era 1º de abril. Mas foi verdade, pô, foi verdade. O Santinha tava em excursão pela Europa. Oxe, mas o esporte foi antes e o Náutico foi o primeiro. Cala a boca, meu irmão. Aqui é o Santa ganhando o título. Faltava um jogo depois de 10 vencidos pelo Santinha. A final deste torneio daria ao Tricolor aquela famosa fita azul. O jogo poderia ter sido no Arruda. Muito obrigado pela recepção. Continue fazendo assim. Muito obrigado pela recepção que vocês deram pra nós. Mas foi no estádio Omar Bongo, na capital do Gabão, Lideville. A fita azul era um título dado pela estrada CBD aos invictos no exterior. Esta honraria foi recebida apenas pelo Santa Cruz, Portuguesa, Caxias, Portuguesa Santista, Corinthians, Bangu, São Paulo, Coritiba e Santos. A honra ao mérito era dada a todas aquelas equipes brasileiras que, em mais de seis partidas no exterior, não tenham perdido nenhuma. O PSG tinha acabado de subir da segunda divisão e só tinha esse título da Série B francesa até o momento. Mas estava na final do torneio de Libre Vida, o primeiro torneio internacional disputado pelos parisiense. O jogo foi apertado, um golzinho pra cada lado. O Santa abriu o placar com o Evaristo de Macedo no começo do jogo. E o PSG empata com o Bubacar na metade do segundo tempo. O jogo vai pros pênaltis, o que garante a fita azul ao Santinha. O primeiro a cobrar é Betinho, que guarda a primeira. O PSG empata com Jean-Claude Lemont. Givanildo Oliveira marca o segundo coral. E o time de Cavani marca com o Henrique Renaud. O terceiro dos recifenses é de Evaristo de Macedo. Mas o PSG empata com Bernard Birrou. O Santa vem pro quarto com o vacio, que... perde. E o miserável do Sábio Bacar, que já tinha feito o jogo, termina a agonia. PSG 4, Santa Cruz 3. A taça foi pra Paris. E a fita azul veio pro Recife, pra o Santinha. Agora vem a parte boa. Se seu time foi campeão internacional, você vai se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Antes que o Santo desça no Mundial com o PSG. Transcrição e Legendas Pedro Negri